Fala galera, numa boa! Cheguei pra vocês aqui com um vídeo muito bacana, mas eu só quero dizer uma coisa muito importante pra vocês. Eu sei que muita gente fica chateada quando lança as pistas e não coloca o link na descrição, eu já vou logo de adianto pedindo desculpas aqui a todas as pistas que eu sempre esqueço de fazer isso sempre, pessoal. O que eu posso fazer, pessoal, é o seguinte, é ir com o Dalton, procurar com ele todas as pistas que a gente já rodou e eu mesmo pegar os links e fazer um tremendo listão assim só de pistas que a gente já correu e que são boas de verdade pra fazer Drift, ou seja, pistas muito bem seletas. Eu vou fazer um listão bacana, vou deixar tudo na descrição, futuramente eu vou fazer isso pra vocês, prometo pra vocês, vocês vão ter todas essas pistas muito bacanas pra vocês fazerem Drift, tá, pessoal? Então eu já vou pedindo mais uma vez desculpas por isso, mas vai rolar esse vídeo, eu vou compensar vocês de alguma forma, tá bom? Então vamos aí pro desenho dos inscritos aí, querendo agradecer aqui ao Giovanni por ter mandado esse skin muito maneiro da Mad Bunny aqui, cara, ficou muito lindo, muito top mesmo, parabéns, mano, parabéns, ficou muito legal, velho. E aí o Cusa lá, o administrador da página do Facebook, mandou uma parada muito maneira aí, velho. Cara, esse daí, velho, deu muito, muito, muito esquema, cara, tanto que é uma página muito forte aí do Facebook, muito influente, cara, que é viciado no GTA, gostou demais, tá aí o print comprovando como ficou top, mano, parabéns, Cusa, seus M's são muito top, são simplesmente originais e sensacionais, velho. E agora aí o Alessandro mandou um carro muito maneiraço aí, azulão, velho, ficou muito top, parabéns, mano. Então, galera, vamos partir pro vídeo aí. Nossa, também. Ia bater a lanterna aqui e minha direção ficaria toda bugada. Cara, eles podiam ter feito um pouquinho mais de curva, ia ser mais legal. Pera aí. Ah! Não, aqui é só uma parte pra zoar, tá ligado? Ah, entendi. É um ponto aleatório pra fazer, hein? Mas gostei, achei legal. Essa coisa é da... O2BF Masters? Não sei se você já andou em alguma deles. Cara, o pior é que não, o pior é que não. Depois eu vou mandar uma mensagem pra eles, eu acho que eu vou fazer uma gameplayzinha aqui da gente. Eu dei um delay aqui, que eu tava achando que eu tinha buzinado já as três já. Ó, eu tinha buzinado só duas. Aí. Nossa, não é possível guiar, pronto. Só foi falta. Ó, que beleza. Cara, eu gostei da pista, até que é legal, ela. Pô, se tivesse feito uma conectividade legal aqui, dava pra poder dar uma emendada lá no fundinho, dar uma volta na moral aqui e depois sair. Aí eu tava bem satisfeito. Aí. Opa. Ó. Hum, fiz uma entrada horrível nessa curva aqui. Não tem malzão, né? Batiu você? Não, não. É, eu quis fazer uma graça de botar um pneu pra fora, só que daí eu... Cuidado, os pneus não saem não. Eles não caem não. No PS3 eles são, não são móveis, mas aqui não. Não, no caso do pneu do meu carro. Ah, tá, tá. Entendi. É, isso aí que eu tava falando comigo. Isso aqui você faz, se você... No início você faz tipo com o trancado, mas depois você faz uma tranquilo. Tem que dar uma recolhida ali. Caralho. Isso aí é uma produção. Ah, meu Deus. Hum, quase. Isso foi bonito. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fechar isso aqui sem rodar Eita porra Ferei muito? Não, não, não Acho que o topo nunca sei depois Ah, só Não, eu fiquei preocupado que eu pensei que é porque eu tava com a visão muito de topo E eu não dei um medo do meu atentei Se eu tava indo rápido Porque eu perdi a referência um pouco da pista também Achei que tinha feito uma merda contigo Porra, errei Conseguiu, conseguiu, conseguiu Uma pena que você não tava na minha frente nessa hora Opa, cara, isso é uma delícia, isso aqui é legal pra caralho Eu brincava de fazer isso aí quando eu fiz um cinemático do Warner, né? Putz, é legal pra caralho Nossa, nossa, que bonitinho isso Abre bastante pra tu aí Ai, caraca Agora vem, agora vem, agora vem Falei, eu falei, eu falei miserável Eu segurei muito Segurei muito, não, eu não fiz acelerador o suficiente Essas besteiras Eu fui sozinho, velho Putz, eu caí Eu caí Quase Quase Vamos lá Ele abriu muito Ah, não consegui De competição Ah, é de competição Ah, é de competição Boa É, a gente tá projetando opção de crunch aqui, né? Pois é E aí já tem um pontinho de retorno ali também Meu Deus do céu, foi lindo, velho Essa é a produção de Chucky Beat Eita 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 Não, os dois Levantaram do chão? Ah, tá Aí eu não consegui mais recuperar Cara, pior que a gente começou bonito ali, viu? Cara, aqui dá pra fazer uns twin bonito demais, né? Realmente, cara, eu acho que pra poder fazer um twin decente tem que ser pista mais assim mesmo, cara O clutch kick, ele... ele é muito... ele oscila muito, velho Não tem como deixar igual o open, às vezes, é muito complicado Eita Que boa Eita Ah Treinar junto assim, que a gente tá fazendo, tá divertido pra cacete Uhum É, pra eu treinar proximidade, o fio é excelente Cara, eu acho que você desceu, velho Vambora eu ia acontecer isso, desceu mais, né? Ei, psiu Tá fazendo o que aí? Tu já clicou no sino? Já se inscreveu no canal? Quer mais importante? Quer ver mais vídeos com esse aqui? Tá vacilando, hein, pô Vem coisa bacana pra caramba aí, velho Tu acha que só acabou nisso aí? Acabou não, cara Clica aí, bora Tô esperando aí, bora Clica aí Vamos nessa É pra voltar mesmo Quero te ver de volta aqui Pode ser no like, pode ser no deslike Volta pra cá Fala com a presença aqui, ó Beleza? É isso aí, vacilão Tchau 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 Tchau